A pandemia me fez refletir sobre várias coisas. Uma delas foi sobre como um jogo é algo muito importante pra mim e que me ajuda a lidar melhor com toda a negatividade que precisa enfrentar no dia a dia. Jogo desde que me entendo por gente, como acredito que você que está vendo esse vídeo também. Meu primeiro videogame foi um Master System, que vinha com um único jogo incluso, um do Sonic, que nunca vou esquecer. Ganhei de uma tia minha que, na época, tinha um pouco mais de dinheiro que o resto da família. Como naquele tempo, esse tipo de tecnologia era algo muito caro, poucas pessoas tinham um videogame. E na minha rua, pelo que eu me lembro, eu fui o primeiro a ter. Não preciso dizer que todo mundo se juntava na minha casa, revezando quem ia estourar a cara do Robotnik e ia caçar as esmeraldas, que eram impossíveis de se pegar. Essa é uma memória que guardo até hoje, com muito carinho. Era o momento que a nossa maior preocupação era de se acabar se nossos contínuos. O tempo foi passando e os jogos sempre permearam a minha vida. E por causa deles, conheci, aproximei, estressei e briguei com várias pessoas desde então. Atualmente, me encontro isolado em casa. E quando eu não consigo ser produtivo, eu geralmente me pego abrindo um jogo para tentar liberar aquela doce dopamina que tanto preciso, para não pirar de vez. Porém, uma coisa que eu tenho percebido é que não importa o quanto eu tento, nada mais consegue me deslocar do espaço-tempo tão profundamente quanto aquelas tardes com um jogo de mais de 20 anos de existência. E isso me fez pensar no porquê. Os jogos melhoraram absurdamente, isso é fato. Mas em compensação, eu também mudei. E com o passar do tempo, passei a valorizar mais a diversão em si que os gráficos de última geração. Esse é o insight desse vídeo, senhoras e senhores. A minha realização de que a vida é mais divertida quando jogada com amigos. Você pode argumentar que existem jogos single player que são tão incríveis e divertidos quanto. Sim, concordo. Jogos single player podem ser incríveis também. Não é esse meu ponto. O que eu quero dizer é que já que estamos compulsoriamente sozinhos, por que não usamos os jogos para nos aproximarmos? Voltando para o presente, é gritante a diferença de substâncias boas e sensação de prazer que o cérebro libera quando você e seus amigos estão juntos lutando para alcançar um objetivo. Mesmo que seja um objetivo fantasioso. São esses momentos que me dão um pouco de energia dia a dia. Esperar da hora que todos estão livres para entrar no Discord e começar a jogar a coisa do momento. Que vai desde Gartic até Fortnite. Percebo que atualmente é mais importante para mim as risadas e os memes que saem da brincadeira do que a brincadeira em si. E aos poucos vou me sentindo menos sozinho, me aproximando do jeito que dá. Eu chamo Daniel e esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho. E é isso aí. Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.